Olá, tudo bem? Meu Oscar emite um filme estreou em 2004, o filme Desafio, no G1, o filme de esporte, estreou em 2004. O filme é estreado pelo Russell Crowe, a sinopse Eves Brooks, com seu estilo ousado, é contratado para dirigir o time de hockey dos Estados Unidos na Olimpíada de 1980, enfrentando a favorita União Soviética na disputa pelo ouro, e a equipe se torna um ícone do patriotismo americano em plena Guerra Fria. O filme Desafio, no G1, o filme custou R$ 28 milhões. Para ser feito, o filme recado de baterias no cinema, R$ 64 milhões. O filme tem crítica positiva no site Raul Tamatois, a crítica de 81% de crítica, tem crítica positiva no site Raul Tamatois, a crítica. O filme ganhou o prêmio ESP, de melhor filme de esportes, em 2004, o filme estreado pelo Russell Crowe. Esse foi o filme de esportes, em 2004, Desafio no Gelo. Esse filme vai passar na IndieGrupo, em 2024, na sessão da tarde. Você que trouxe a notícia, inscreva no canal, para ter mais notícias de filmes séries. Aqui é o canal da notícia de filmes séries. Até a próxima. Esse foi o filme de esportes, em 2004, de esportes. Até a próxima e tchau. Tchau.